E essas são as últimas horas para você aproveitar a promoção MegaCom para Youtubers. Como eu falei recentemente, existem algumas vagas ainda e se você está afim de aproveitar essa promoção, você tem que correr, porque as vagas estão acabando e essas são as últimas horas para você poder aproveitar. Se você não viu, são três pacotes, o pacote Starter, o Pro e o Editor. Eu não vou explicar muito, se você quiser mais informações, aqui nesse vídeo você tem informações sobre todos os pacotes. O pacote principal é o Starter, que é o mais procurado, porque contém vários cursos, são 10 cursos para Youtubers. O destaque é para alguns, que eu acho que são de extrema importância, como o curso de SEO para Youtuber, que é um curso que te passa um conceito, que é o seguinte, como colocar o seu canal no modo automático, para que o seu canal automaticamente ganhe visualizações e inscrições. Lógico, isso não vem do nada, não surge do além, é necessário o trabalho, mas usando as técnicas de SEO você consegue automatizar o seu canal e fazer com que ele cresça de forma muito mais inteligente. Aí você não vai precisar ficar divulgando que nem um maluco por aí os seus vídeos, o seu canal, em grupos, em fóruns, em blogs, no que for. Outro curso muito interessante, é para você que quer ganhar dinheiro com o seu canal, mas não sabe como, é o curso como ganhar dinheiro com o Youtube, que te mostra, através de várias aulas, como fazer isso. De forma simples, para que qualquer pessoa, mesmo a pessoa que nunca ganhou dinheiro com a internet, aprenda como fazer isso. Outro curso muito legal é o do 010k, que te mostra como sair de 0 inscritos e chegar em 10 mil inscritos em 6 meses. É um conceito, isso é muito bacana. Fora os cursos de edição de imagem e vídeo e outros cursos legais para você que está interessado. Então, eu vou deixar o link dessa página na descrição, mega como para Youtubers, e daí você escolhe o pacote que você tem interesse. No caso, o Starter é para aquele Youtuber que está começando, não tem muita experiência. O Pro, para aquele Youtuber que já está há mais tempo, já tem um bom número de inscritos e quer mais informações. E o Editor, para quem quer apenas a parte de edição de vídeo e imagem. Então, o link está na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.